Mexe na bola o Grêmio, começa a sétima rodada no Campeonato Brasileiro de 2011 para Grêmio e Havaí no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Enquanto isso, o goleiro Marcelo também fica atento ali na área do Grêmio. Olha o toque ali no canto, Marcelo, a bola passa e a rede! Gol! Do Havaí! Gustavo Bastos faz a alegria do torcedor do Leão em Porto Alegre! O Pedro Quem fez o cruzamento! A participação do Elton Felipe! O Marcelo soltou na cabeça do Gustavo Bastos, que colocou na rede! Pra você curtir de novo, ó! Artista! Toque pro William, sem impedimento, na cara do Marcelo pintou a chance e Marcelo! A sobra do Pedro Quem, que desperdiça! Deu mole a defesa do Grêmio! William apareceu na cara do Marcelo, finalizou no goleiro. Vamos ver se não havia impedimento? Olha o lance aí! No lançamento ele veio de trás, venceu a marcação do Mário Fernandes, chegou na cara do Marcelo e finalizou no goleiro. Na sobra o Pedro Quem, quem isolou! E aí, Batista? Pois é, e por baixo também! Um a um nos escanteios! Hockenbach já bateu! Alex consegue afastar parcialmente! A chance ficou com o Grêmio! E aí o André Lima finalizou! Tirou parcialmente o Alex no susto, nos pés do André Lima! Uma grande chance do André Lima, que hoje retorna ao time do Grêmio. Olha como o Fábio Hockenbach bateu com veneno, o Alex foi torto pro lance e o André Lima virou pra finalização. Com o Rafael, o Max meio que atrapalhando o lance. Você tá revendo por trás do gol, ó. André Lima virou bonito, mas errou algo. E o Iren encara o Bruno Colasso, saiu o passe, Marcelo pegou! A finalização do Romano foi venenosa! E o Marcelo brilhou mais uma vez. Foi a quinta finalização do Havaí no jogo. Aí o goleiro Marcelo aparecendo muito bem no jogo. Olha o Romano, ó. E essa finalização, viu, Marco? Suficiente pra tirar a paciência do Renato. Douglas posicionado, Fábio Hockenbach também. Um dos dois vai bater. É o Douglas no pé esquerdo! Passou muito perto! Na outra ele errou totalmente. Nessa aí, o Alex tirou com os olhos. A gente tá revendo o lance. Passou perto, mais ou menos perto. Bate o escanteio, jogada por cima. William! Passou perto! Brasileirão 2011, força aqui. O convidado do programa Camarote do mês de junho é Evandro Leitão, presidente do Ceará. Um dos representantes do Nordeste na Série A do Brasileirão. Confira a programação. O site é só, supremiaro.com.br. Olha a finalização com o perigo do William, hein? E o jogador do Grêmio. Bola passou do Douglas. Olha o Leandro. Tá aí pro Gabriel. É pro pé esquerdo. Ele finaliza e o Alex pega. Pé esquerdo do Gabriel. No meio do gol. A segunda finalização do Gabriel, a décima do Grêmio. Foi bem, o Alex. Lábio Roquenbach é por cima. A bola vai fechando. É rede! Mas tem impedimento. André Lima meteu na rede. Mas o bandeira, o assistente Ubirajala Jota, levantou o seu instrumento de trabalho. É o primeiro impedimento do jogo. É um mês complicado, Batista. Dá a impressão de que o André Lima sai de trás no momento em que a bola sai do pé do Fábio Roquenbach. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. A bola vem por cima. André Lima fechou. Alex pegou. Leandro é rede! Mas tem impedimento de novo. Mais um impedimento assinalado pelo assistente Ubirajala Jota. O assistente, ó. Fazendo o sinal. Havia muita gente com o Grêmio na frente. Isso é verdade. E a bola foi justamente para o André Lima, que estava em posição irregular. Na sequência, o Leandro parece que não estava. Com frio, é pior ainda. O Fábio Roquenbach perdeu o lance ali. Deixou o braço, Batista. E ele é expulso direto. Batista é expulso pelo árbitro Clão de Mercante. Olha o lance aí. Os dois sobem. Os dois com o braço em cima. O Batista deixa o braço direito. No rosto do Fábio Roquenbach. E é expulso direto pelo árbitro Clão de Mercante. A gente está revendo o lance. Rigoroso o árbitro ou agiu certo o Clão de Mercante de Pernambuco, Batista? Expulsou o seu xará. É, infelizmente para o Havaí, o árbitro acho que agiu corretamente. Aquele braço do Batista não tinha necessidade nenhuma de estar onde estava, né? O Havaí tem a chance da bola parada. É, Pedro Quen, bate o escanteio. A jogada é por cima. A tentativa ali do Elton Felipe. A sobra é do Robinho. Cara a cara. Rede! Gol! No terceiro escanteio do Havaí no jogo, a festa da torcida do Leão em Porto Alegre. Pedro Quen bate o escanteio. O Elton Felipe vai tentar o desvio. A bola passa e chega no Robinho. O Fábio Roquenbach tirou mal. Robinho ganhou do Roquenbach. Perna esquerda vencendo o Marcelo. E colocando na rede. Aos seis minutos do segundo tempo. Robinho marca o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. E coloca o Havaí na frente de novo. Ou melhor, amplia a vantagem do Havaí, né? Cleverson conseguiu abrir bem. O Havaí chega no ataque. Esse é o Robinho, o cara que marcou o segundo gol do Havaí. Vem de trás ali o Bruno Marcelo. Linda a defesa do Marcelo. Na sequência eu já vi impedimento. O que não impede que a gente elogie esse lance aí. O chute bonito do Bruno. O voo do Marcelo para fazer a defesa. Tentativa do Miranis. Ele finaliza, Alex. Desfio do Alex na finalização do argentino Miranis. Bateu bonito o argentino. Foi bonito também para o lance. O goleiro do Havaí. Você está revendo o lance. No cantinho. Chute cruzado do Miranis. E o Alex meteu para escanteio. Já saiu da marcação do Bruno. Cruzamento para o Miranis. O toque para o meio. André Lima. Bola passa. O André Lima caiu na linha do gol. A jogada do escudeiro que virou o jogo. Miranis fez a assistência para o André Lima. Um toquinho sutil. Não o suficiente para colocar na rede. Você revê o lance. Daí a assistência para o Robinho que inverte o lado. Tentativa do Fábio Santos. A chegada do Havaí é boa. Fábio Santos. Décima primeira finalização do Havaí. Com muito perigo, Batista. É, o contra-ataque do Havaí é muito perigoso. Mesmo com 10, muito rápido os jogadores do Havaí. Do Fabiano. Escudeiro tenta levar para o fundo. Miranis para o Escudeiro. Na área do Havaí. Ele fica no chão. O árbitro marca. Pênalti do Daniel. Pênalti de Daniel em Escudeiro. Certamente toda a torcida do Havaí. A gente vai rever o lance. Batista, Daniel. Vai para a dividida com o Escudeiro. O Escudeiro cai. Cai. O que tocou o Escudeiro ali, Batista? Nada. Um fantasma? Nada, nada, nada. Não foi nada. A volta dos jogadores do Havaí é justificado. Autorizado o Douglas. 28 minutos. É o segundo tempo. O Douglas é para o pé esquerdo. É rede. O árbitro manda voltar. Renato fica desesperado. Houve invasão da área. Você vê no canto esquerdo do vídeo. Todo mundo correu junto com o Douglas. Tem que esperar. Autorizado mais uma vez o Douglas. No gol, Alex. Douglas mais uma vez. É para o pé esquerdo. O Douglas é rede. Pênalti com o Pênalti com perfeição. E coloca na rede. 28 no segundo tempo. Segundo gol de Douglas no Campeonato Brasileiro. Por esse ângulo você vê com toda a maestria do Douglas. Passamos de 30. Elton Felipe foi para o lance ali com o André Lima. Ganhou a jogada. Na sequência tomou uma chegada forte. Douglas reclama do juiz. Recebe cartão amarelo. A nota foi do Robertson. Cartão vermelho para o Douglas. É expulso o Douglas. Recebeu o amarelo. Seguiu reclamando. E aí na sequência. Acabou sendo expulso. Pedro quem no corte. A sobra do Hockenbach. Alex. Mirales tenta pegar o rebote. Mas não consegue. Linda finalização do Hockenbach. Defesaça do Alex. Olha a finalização do Hockenbach. A defesaça do Alex. Mirales também está próximo da bola. Mas é o Hockenbach. Ele finaliza na trave. O Grêmio insiste. Escudeiro. É para o Gabriel. Novo cruzamento. A bola por cima. Ficou viva por ali. A chance do Grêmio é boa. Mário Fernandes finalizou. Mas o jogo já estava parado. Fábio Hockenbach acertou a trave do Alex. Na quarta finalização do capitão do Grêmio. A bola morreu no travessão. Você que vê o lance. Pé direito no Hockenbach. O Alex ficou olhando. Se jogou contra a bola. Mas a bola morreu no travessão. A bola vem por cima. Fechando lá do outro lado. Conseguiu tirar no primeiro momento o time do Havaí. Rafael Marques e a rede. GOOOOOOOL! Do Grêmio! Rafael Marques empata o jogo aos 49. Hockenbach levantou a bola na área do Havaí. Tirou parcialmente o Pego Quem. A bola ficou viva. Rafael Marques detonou o Alex e colocou na rede. Para marcar o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. E empatar o jogo no fim. Festa no Rafael Marques. Festa na torcida tricolor. Alívio para Renato. Robinho. Jogada por cima. Nem deu tempo. Fim de papo no Olímpico. Empate entre Grêmio e Havaí. Grêmio 2. Gols de Toblas e Rafael Marques. Havaí também 2. Gols de Gustavo Bastos e Robinho.